Olá! Recentemente, uma das pessoas que acompanha o nosso canal fez uma pergunta em um dos nossos vídeos e perguntou sobre o medo do sucesso. Existe um medo do sucesso? Sim, existe um medo do sucesso e é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu sou Gilberto de Souza, sócio fundador da Nortos e nos últimos 20 anos eu tenho atuado no desenvolvimento de líderes. E, basicamente, o pano de fundo para que alguém possa se desenvolver e exercer liderança é o desenvolvimento humano. E é muito comum as pessoas esbarrarem, por vezes, no medo do sucesso. Mas a verdade não é o medo do sucesso que as pessoas têm. Elas têm o medo do que pode acontecer quando elas se tornarem bem-sucedidas. Muitas pessoas sabotam o seu próprio sucesso, ou seja, elas se protegem do sucesso porque elas carregam um medo, por vezes, no seu subconsciente, no seu inconsciente, de que se elas tiverem sucesso, elas poderão perder o controle das relações. Se elas tiverem sucesso, elas não serão mais amadas pelas pessoas da família. Se elas tiverem sucesso, pode ser que depois elas vão fracassar. Então, por exemplo, alguém que tenha em seu inconsciente uma memória, uma marca emocional de que a pessoa chega no topo para depois quebrar, então ela evita chegar no topo, porque chegar no topo para ela é o próximo passo para quebrar depois. Então, dependendo do que o pai viveu ou alguém que foi muito importante para ela viveu durante a infância, pode ter ficado uma marca que as pessoas chegam no topo para depois cair. Então, ela faz de tudo para evitar ser um sucesso, só para não correr o risco de viver o fracasso depois. Outras pessoas viram que alguém conseguiu sucesso, mas para conseguirem aquele sucesso, se afastou da família, deixou de ser amado pelas pessoas mais queridas. Então, a pessoa cria inconscientemente um trauma de que é o seguinte, eu não quero sucesso se isso for me custar os relacionamentos. Então, todas as vezes que a pessoa está indo em direção ao sucesso, existe uma crença dentro dela, um medo dentro dela, que é, ao ser bem-sucedido, as pessoas que me amam vão se afastar de mim. Por vezes, a pessoa pode achar que, ao ser bem-sucedido, alguém vai roubar delas aquilo que é precioso. Então, veja, a pergunta que temos que fazer quando uma pessoa tem assíndrome no medo do sucesso é, o que você teme que vai acontecer depois que você for bem-sucedido? Porque não é o medo do bom do sucesso, é o medo do que vem depois, dos riscos ou dos riscos que o sucesso traz. E uma vez que a pessoa identifica isso, quais são esses medos que eu tenho, ela começa, então, a perceber que isso são crenças que foram criadas a partir de experiências, memórias que ela viveu ou que ouviu alguém que tinha grande impacto sobre ela, alguém que tinha grande influência na sua infância ter vivido. Então, por exemplo, se eu escuto o meu pai falando, porque você vê fulano, trabalhou tanto, arriscou tanto, ficava tanto tempo fora de casa, e agora está aí, cheio de dinheiro, é um sucesso, mas está sozinho. E aí, toda vez, vamos supor que eu, criança, ouvisse meu pai falar isso. E ele fala isso com um certo peso emocional, numa forma até para justificar, talvez, o que ele não tenha feito. E aí, eu, como criança, o que vai acontecer? Começo a ter uma crença inconsciente de que sucesso é perigoso, sucesso afasta as pessoas. Então, existe, sim, muitas pessoas que sabotam continuamente o seu sucesso por possuírem uma crença inconsciente de que o sucesso vai levar a alguma dor. O que precisa? Uma vez que você percebe em você o padrão de continuamente se sabotar para ter uma vida extremamente bem-sucedida, você pode perguntar o seguinte, qual é o medo que eu tenho que, imediatamente depois de eu ter sucesso, qual é o medo que eu tenho que pode acontecer o quê? Então, se você fizer essa pergunta, você vai começar a desvendar qual é a memória que está te travando, qual é a crença que está por trás disso. E uma crença é um significado dado. Por exemplo, o significado de que, ser um sucesso, as pessoas que eu amo vão se afastar de mim. Ser um sucesso vai me expor. Esse é um outro medo muito comum em pessoas que sabotam o próprio sucesso. Elas têm o medo da exposição, porque quem é bem-sucedido fica exposto o tempo inteiro. Tem que tomar muitas decisões, tem que assumir a responsabilidade. Então, para alguém que tem medo de assumir a responsabilidade, para alguém que tem medo de exposição, ela prefere, então, não ter sucesso, porque assim ela fica escondidinha a vida inteira, sem correr o risco do que ela tem medo. Quando, na verdade, basta ela se preparar para a exposição, basta ela se preparar para correr riscos, basta ela se preparar para assumir a responsabilidade, tomar decisões, que o medo desaparece. Então, esse é, inclusive, um dos trabalhos que eu realizo com os executivos. Na hora que a gente identifica que uma pessoa tem um medo do sucesso, identificamos qual é a crença que está travando ele, e a partir daí realizamos um processo de transformação. O simples fato da pessoa se dar conta que o que está travando ela é uma crença que a gente chama de irracional, porque ela não tem nenhuma racionalidade. Por exemplo, há muitas pessoas que têm um sucesso e são super amadas pelas pessoas. Há muitas pessoas que têm um sucesso e ninguém prejudica elas. Há muitas pessoas que têm um sucesso e que não quebraram, continuam construindo um sucesso cada vez maior a cada dia. Então, a gente tem que olhar também para os exemplos contrários, que provam que é possível ter sucesso e ser saudável, ter sucesso e ter uma família incrível, ter sucesso e ter um casamento fantástico, ter sucesso e continuar tendo sucesso cada vez mais, ter sucesso e assumir, sim, a responsabilidade, tomar decisões, mas que isso pode ser muito gostoso e muito divertido. Então, sim, existe o medo do sucesso e, sim, ele também pode ser trabalhado. Ele pode ser transformado. E, como nós já vimos em outros vídeos, se você ainda não olhou todos os vídeos do canal, eu te indico, tem um vídeo que eu falo sobre o que é o medo, e medo é despreparo. Uma vez que você identifica qual é o medo, você se prepara para lidar com aquilo, o medo desaparece e você segue em frente. Então, eu desejo a você que tenha muito sucesso e, caso você identifique que exista um medo do sucesso, você possa trabalhar esse medo e, a partir daí, conquistar a vida que você sonha viver. Te espero aqui, quarta-feira que vem, com um novo vídeo, uma nova reflexão e até lá. Tchau, tchau.